E aí, que tal você colorir o seu vídeo de uma forma mais artística, colorindo ele em pedaços? Interessou? Esse é mais um Quinta 5 e eu vou te ensinar a fazer isso nesse vídeo. Aqui eu tô no Adobe Premiere, já tô com a cena aqui. Isso aqui é uma cena de um cliente, de um projeto já entregue há algum tempo. Isso aqui é uma gravação em cima de... feita com um drone. E a gente vai... eu vou editar essa... colorir essa imagem aqui, porque eu queria trocar um pouco esse céu, melhorar um pouco esse céu, trocar um pouco dessa luz. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um Adjust Me Layer, vou colocar aqui em cima. Pra gente... opa, quase. Pra editar primeiro essa parte aqui, da parte da... do chão, da casa, né? Sem me preocupar tanto com o céu. Então eu venho aqui em Efeitos, Lumetri Color, trago pra cá e começo a trabalhar aqui. Exposição tá legal, contraste vou mudar um pouquinho. Vou mudar esse contraste, ó, já aqui. Tirar um pouco desses Highlights. Você vê que o céu já tá sendo trabalhado. Essa parte pra mim é básica, né? Então, isso daqui não me importa depois como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer só no céu. Porque essa parte básica inicial tá me ajudando, né? Trazer aqui, deixar um pouco mais... Forçar aqui um pouco mais no preto. Sombra. Aqui vou colocar um pouco de Sharpness. Dá um pouco mais de vibração nessa cor, né? Um pouco mais de saturação. Vou mudar só um pouco a temperatura dessa imagem. Deixa eu ver se ela... Ó, pro tom de azul ela fica mais legal do que pro tom de amarelo. Acho que sim. Ó, vamos lá. Antes e depois. Aqui sem colorização, aqui com a colorização. Consegui dar uma certa vida. Mas eu vou me preocupar aqui agora é com a questão do céu. Então, eu vou pegar de novo mais uma... Vou mudar só a cor disso daqui. Por diferente, eu vou trazer mais um Adjust Me Layer. E agora esse é que eu vou cuidar do céu. Então, eu venho aqui de novo. Lumetri Color. Só que agora esse Lumetri Color eu vou fazer uma... Uma máscara, né? Então, eu vou trabalhar... Fazer uma máscara básica aqui. Né? Não ficar me pegando muito. Só pra gente ganhar tempo. Mas vocês vão entender... O... A proposta do... Do negócio. Como é essa colorização independente, né? Como eu falei, uma colorização em pedaços. Vou vir aqui. Céu. Só o céu. E pronto. Agora vamos ver. Só pra gente ter certeza como é que tá isso. Eu vou dar uma escurecida pra ver se tá no lugar certo. Tá. Então, trabalhando já no lugar certo. É isso aqui que eu queria. Então, a gente já... Deu uma certa escurecida ali no céu. Eu vou só pra suavizar esse processo. Aumentar um pouco essa... A divisão entre a máscara e... E o chão, né? A terra e o céu. Pra ficar uma passagem suave, né? Se eu deixar assim, muito curta. Ela fica dura. E assim ela vai ter uma suavidade de transição entre um pedaço e outro. Como eu tenho aqui um pouco de terra aqui no meio do céu. Eu vou deixar isso aqui mais suave pra ficar uma coisa mais agradável. Então, vamos lá. Contraste aqui no céu. Highlight. Vou diminuir bastante. Eu quero trazer essa temperatura de cor mais pro azul. Porém, com uma tinta um pouco mais avermelhada. Eu quero deixar esse céu um pouco mais avermelhado. Então, aqui a gente tem... A imagem real e a imagem já modificada. Né? Aqui no preto eu vou trazer um pouco. Sombras eu vou aumentar um pouquinho. E agora aqui eu vou trabalhar no Sharpness. Vibrance. E saturar um pouquinho mais isso daqui, né? Então, olha lá. Agora só o céu. Né? O céu anterior e o céu agora. Já é uma boa diferença, né? O céu anterior e o céu agora. Mas eu quero mexer mais um pouquinho nesse céu. Então, vou vir aqui em curvas. Vamos ver aqui o azul como é que tá. Trazer ele um pouco mais ainda pro vermelho. Todo o céu eu tô trazendo mais pra um tom avermelhado. Ó. Agora e o antes. Tá bem diferente, né? Agora sem a máscara aparecendo, o que a gente tinha... Né? A imagem sem nada e a imagem trabalhada. É uma imagem que fica bem diferente. Então, o que que eu fiz aqui? Eu trabalhei o vídeo em pedaços. Trabalhei a parte da Té, né? Da casa, né? E do gramado. E depois eu tratei o céu. Ou seja, eu editei o vídeo de uma forma mais artísticas e editei ele em pedaços. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. E se ainda não é assinante do canal, já assina agora e clica no alerta pra receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo Quinta a Cinco. Fui! Interesso? Hum... Lala, 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 lala. Uuuuuh.